Candidata prefeito de Teresina e à frente nas últimas pesquisas divulgadas, doutor Pessoa fez hoje pela manhã uma visita ao presidente estadual do PDT, Flávio Nogueira, para pedir apoio. Quem é o candidato a vice? Nós também estamos indagando do candidato, pré-candidato doutor Pessoa e 12 perguntas, e aí serão gravadas, 12 perguntas sobre a sua programação. Nós temos 12 questionamentos que vai exatamente em torno da saúde, principalmente do problema que nós temos do HUT, até outros relacionados como, por exemplo, a mobilização, a mobilidade urbana. Um dos questionamentos do PDT é com relação ao HUT. Qual é a ideia do candidato a prefeito para melhorar o atendimento nesse setor? Pior é as gestões ou gestor no uso do dinheiro público para cuidar das pessoas. Muitas das vezes é desviado esse dinheiro com outra finalidade. O que ele falou agora, que aqui a Teresina é uma gestão plena, gestão plena de responsabilidade do governo municipal. Querer jogar para o governo federal ou estadual é uma conversa para boidumir. O que deveria era melhorar com o que tem, coisa que o grande responsável por não funcionar adequadamente é gestão, porque o dinheiro não é tão pouco assim.